Carro Veneza agora aqui nas esquinas da Itajaí com a Dom Batista porque eu estou na Bares Seminovos, quer trocar de carro e quer levar para casa a melhor oferta, então vem para a Bares Seminovos, porque aqui esta semana você vai limpar o pátio, Lincoln, bom dia! Bom dia Fábio, bom dia a todos, exatamente Fábio, nós vamos limpar o pátio, nós estamos com melhores ofertas no mercado, então não perde tempo, vem para a Bares Seminovos, como eu sempre falo, o seu carro está aqui e esta semana recheado de ofertas com bônus especiais, Fábio, para os clientes do Carro Bem 10, então não perde tempo, manda a proposta que está na tela, manda o WhatsApp que eu respondo agora! Muito bem, olha só para começar, as ofertas da Bares Seminovos, olha só que coisa linda, esta aqui é uma BMW X1, é uma X-Drive 3.0, o N2010 de R$ 68.000 por R$ 64.900, é mais de R$ 3.000 de desconto, isto mesmo, mais de R$ 3.000 de desconto! Agora, olha só esta figa de estrada, é uma cabine dupla, é uma Work 1.4 2015 de R$ 44.900 por R$ 41.900, é R$ 3.000 de desconto, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bares Seminovos! Mais uma super oferta, HP 20, este é um Comfort Style 1.6 2016 de R$ 43.500 por R$ 39.900, é precinho pequenininho para tirar da loja, Lincoln! Para levar embora, Fábio, uma pequena entrada facilitada no cartão, financiamos pré-aprovado o crédito aqui na Bares Seminovos, vem para cá, não perde tempo, que aqui, sem dúvida alguma, vai dar negócio, Fábio! Agora, olha só esta outra super oferta da Bares Seminovos, o Lincoln preparou este Peugeot 308, é um Griff 1.6 motor de HP, o ano é 2016, de R$ 65.500 por R$ 61.500, é R$ 4.000 de desconto! Para fechar as ofertas da Bares Seminovos, nós preparamos para você este Peugeot 2008, é um Griff 1.6 2017, é completasso, de R$ 69.900 por R$ 66.900, é R$ 3.000 de desconto! Cidadão vem para cá, traz o Seminovo dele, vai receber a melhor avaliação do mercado e mais, vai ser atendido pela melhor equipe de vendas, Lincoln! Exatamente, Fábio, vem para cá, minha equipe está preparada, esperando por você, eu e minha equipe vamos fazer a melhor negociação e você não vai sair daqui sem bater o martelo, sem fechar um excelente negócio, então não perca tempo, vem para a Bares Seminovos, porque o seu próximo carro está aqui! Vem para cá, vem para a Bares Seminovos, afinal de contas, você merece as melhores ofertas!